E a presidência da união é o severo do conhecimento Rosas de Ouro Quindala, que o amanhã não seja só um ontem com um novo nome Lembrando que Quindala significa agora, enquanto É um chamamento, presidente, Angelina Basílio O carnavalista é o Paulo Menezes Diretores de carnaval, Osandro do Rosas, Vitor Lebro, Leandro Leão Quem mais faz parte, diretor de bateria, o mestre Rafael Oliveira Diretores de harmonia, Bruno Amaral, Fernando Amaral Rosa E o interesse de nome famoso, conhecido Cavaco O nome forte, o mestre Cariporto da Bandeira, a Everson Senna e a Isabel Cazan Quantas alas vêm na escola, acompanhar 19 alas, 4 carros da negócio também E com 1.600 componentes e atores, a Cine Rosa E o que diz o carnavalesco da escola para nós? Uma mensagem exclusiva O enredo do Rosa de Ouro vai falar sobre racismo, discriminação, a luta do povo preto por igualdade, por respeito É um enredo que nasceu nas ruas, nasceu na observação, nasceu nas redes sociais Rosa de Ouro está fazendo a sua parte A gente está aqui na avenida, aliado desse povo preto E você, está fazendo o quê? Vem com a gente Já rolou um chamamento ali na própria fala do Paulo Menezes Como a gente disse, o Carte bem colocou É um manifesto de racista E também o chamamento, uma convocação Para que cada um de nós se posicione Diante dessa luta que é diária e é difícil O Paulo contou para a gente também que eles querem fazer desse enredo mais que um desfile Ele fala numa plataforma cultural de reconhecimento, de reflexão, uma atitude de fato mesmo contra o racismo Vamos para perto da concentração, vendo a saída das alegorias, das alas fantasias com Mariana Aldano Mariana, conta para a gente o que você está fazendo aí Oi Aline, eu estou coladinha aqui com a bateria com identidade Quem está do meu lado é a Marcela Faz três semanas que a Marcela estava com um barrigão de nove meses Ela teve um bebê, o Marcos, faz duas semanas e já está aqui Marcela, por que é importante para você estar aqui hoje? Porque são 23 anos ininterruptos de desfile Se eu não estivesse aqui, ia faltar um pedaço de mim Já está com saudade do bebê, do Marcos? Estou com saudade, mas ele está dormindo aqui no Oceano Pagovão Vai pegar leve, vou pegar leve, estou quietinha Obrigada, bom desfile Que legal, muito bacana, valeu Mari Trazer todo esse clima para nós aí, essa energia O pessoal vai levar para a Avenida na Rosas de Ouro O Paulo, a gente ouviu ele falando um pouco Eu tenho aqui até uma mensagem que Amin tocou muito Que ele dizia, ele estava preocupado por ser um carnavalesco branco Tratando de um tema desse, montando um enredo dessa forma E ele fala que no final das contas esse enredo trouxe muito aprendizado para ele E eu acho que vale para todos nós brancos que estamos acompanhando esse destile Olha a hashtag comigo Que a gente possa aprender também Hashtag Globeleza Rosas de Ouro, minha gente Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Essa daí, essa daí Para a gente conversar e acompanhar os seus comentários aqui Para eles entrarem no ar E é o que a gente quer saber O que vocês aí do outro lado estão sentindo ao acompanhar a transmissão Use a hashtag Globeleza seguida do nome da escola Para a gente poder sentir vocês aqui mais pertinho Vamos para o chão de novo com Patrícia Falcoski Olha Lini, a gente está pertinho de uma ala coreografada Dessas alas que todo mundo adora ver Dá só uma olhadinha Essa é a travessia da Calusca Grande E daqui de perto a gente pode observar melhor os detalhes da coreografia Mesmo antes de entrar no I&B Diversidade na pista, já aqui na concentração Claro que sempre foi um capricho Todo mundo cantando, dançando Nesse tema potente E com esse sorrisão aí do rosto, gente Olha só que lindeza O Porto não lembrar aqui Enquanto a gente ouvia a Patrícia Eu curto não lembrar aqui que Ficou muito evidente para a gente Acompanhando a trajetória da Rosas Até esse momento do desfile acontecendo O quanto esse samba enredo Esse enredo é uma reconexão Bocardi, ainda seguindo o que a gente estava conversando aqui Uma conexão com a própria origem Da escola Rosas de Ouro Que nasceu num bairro preto e periférico de São Paulo Brasilândia Olha a Brasilândia aí É uma reconexão com essa história Por isso também é um samba enredo Um enredo que tem mexido muito com a comunidade Que hoje está na Ceguesia do Ó Tem a sua quadra lá Mas que se conecta novamente É quase que uma pacificação Com a própria história Esse reconhecimento dessa origem preta E que é muito importante para uma escola Ailton pode falar muito Buscando toda essa essência De onde nasceu o Rosas de Ouro Que é um bairro majoritariamente preto A Brasilândia Para cantar, né? Alto aqui na avenida Esse tema maravilhoso que o Rosas de Ouro está trazendo para a gente refletir Mariana Aldano Rodrigo, agora eu estou aqui do ladinho da Ana Beatriz Godói Rainha de bateria da Rosas de Ouro Vou pedir para ela falar um pouquinho da sua fantasia, Ana Você está sempre toda trabalhada no cristais Mas eu queria que você falasse o significado da sua fantasia Hoje eu venho da guerreira Dandara A mulher do zumbi Que ela definiu morrer a ser escravizada Esse é o nosso espírito da mulher brasileira Que luta E a roda E a roda simboliza a paz O que a gente precisa é de paz Bom desfile para vocês Eu ia dar um spoiler aqui que dá uma vontade Mas eu vou me segurar Tem esse, né? Porque eu vi aquela Dandara, mulher de zumbi E aí eu sei que teremos um belíssimo zumbi dos palmares aqui Devontando a resistência preta brasileira E quem vai estar representando o zumbi É uma pessoa muito querida a nossa Mas eu vou esperar ainda aparecer brilhante na avenida Para a gente falar bastante dele Dá vontade de falar, dá, né? Não dá Ainda estou até imaginando Olha isso do cavalo Patrícia Falkowski pedindo passagem Oi Rodrigo Agora eu vou mostrar para vocês A riqueza musical Ao lado do meu amigo Pichinguinha Pelo menos hoje aqui na Rosas de Ouro Esse é o Gabriel Que está aqui desde 2013 na Roseira Como é que está o seu coraçãozinho Para esse desfile? Como Pichinguinha? Ah, é uma emoção muito grande, né? A gente espera muito A gente está esperando É um trabalho do ano inteiro Que se ganha de formar em um dia só Então é uma emoção muito grande É emoção É dedicação Vai lá e arrasa Bom carnaval A gente vai mostrando aí para vocês Os desfileiros aqui de pertinho É com vocês Obrigado Patrícia Falkowski É isso, Pichinguinha Aleijadinho Representando as artes, né? Artes plásticas, o negro Machado de Assis também Fundador da Academia Brasileira de Letras Benjamim de Oliveira O primeiro palhaço negro do mundo E por aí vai Tudo isso a gente vai ver aí pela frente E o Gabriel aí? Vamos para a educação, então Vamos ver a diversição De quintala com a festa Vamos juntos A paz A Brasilã já vem Mostrar o seu caravão O mundo novo de verdade racial O ator está em cada um de nós Vamos juntos A paz A Brasilã já vem Mostrar o seu caravão O mundo novo de verdade racial África África Chegou a hora da verdade De derrubar A paz do mundo de louco Gritada É uma questão de repetir E dar valor Se a pele negra clareou O negro é o pai da humanidade Civilizações Organizadas Cultura e fé Forças ancestrais Fazer as cavidão Do branco O outro eu sou Fazendo milhação E muita dor Arrasa pra lá E vai se apanhar A religião Vem terão no mar O canso é Saudade Pra embalar E subir Se liberdade Arrasa pra lá E vai se apanhar A religião Vem terão no mar O canso é Saudade Pra embalar E subir De liberdade Vem Vários momentos Da história Mundial O povo branco Deu seu toque Genial Tudo construiu A nossa riqueza É de pensar E escrever Pra resistir É esclarecer Mas apesar do valor A majestade virou Eita pobreza Tristeza E a gente tem que repensar Que a gente tem que repensar No seu caravão O mundo novo De provar De gracião O amor Está em cada um De nós Vamos juntos Se ele é Gente Eu estou Tactado Com essa comissão de frente O navio negreiro Sabe? A comissão de frente Simboliza As agruras Do navio negreiro A grande vilã Da história Da escravidão Nega do Brasil Esse conceito Foi transmitido Pelo museólogo Emora Araújo Do Museu Afro De São Paulo Que ajudou a escola A desenvolver O enredo Mas que infelizmente Faleceu No final do ano passado Ele também é homenageado Tela escola A coreógrafa É Helena Figueira Nesse carnaval Ela é a única mulher A coreografar Com missão De frente Do grupo especial De São Paulo Saiu os tons metálicos Para mostrar Que o homem negro É forte Como um homem de ferro O rosto Tem uma caveira Para lembrar De todos os corpos negros Que não resistiram Ou que decidiram Se jogar na água do mar E incrível Esse balanço Criado Do navio Segundo Segundo O próprio carnavalista Paulo Nogueira Esse seria O maior elemento Cenográfico Que a escola Já apresentou Em termos de cenografia E até pela dificuldade Pela exigência Do movimento Desse navio Que vai estar lá E para cá Sete metros De cumprimento E alcança até dez metros De altura E as pessoas ali Atuando Sobre eles E os que se jogam Né? Os que se jogam Também Os que jogam O ensaio Foi muito levado a sério Em função disso É um equilíbrio Não tem nada Para segurar É o próprio domínio Do movimento Impressionante Junta isso A mensagem É muita força A força da roseira É uma coisa incrível Muito forte mesmo A mensagem Olha isso Olha isso Parabéns Helena Parabéns A rosa de ouro Entendeu que não poderia Começar O desfile Se não fosse Com o navio negreiro Onde tudo começou Onde essa história Começa Apesar da dureza Que tudo isso representa É importante Bater fundo nisso Tocar as pessoas Já começar a reflexão Desde já Por mais que tenhamos Estudado isso Na escola Parece que muita coisa Não fica Tanto que A gente não valoriza Essa história E ela não é contada Muitas vezes Da forma correta Não E vocês podem Reforçar isso Traz aí no enredo A gente leu ali O nome do enredo Que foi inspirado Inclusive na música Do Emicida Essa ideia De que o amanhã Não seja Só um ontem Com um novo nome A gente tem que Mudar de uma vez Por todas A gente não pode Encarar o futuro Com outro nome Entendeu Ser um passado Com outro nome O que é Na prática Do dia a dia Onde a gente ainda Vê as pessoas Morrendo pela cor da pele Pela cor da pele Criminalizando A cor da pele A discriminação É naturalizada Em tantos espaços Gente É realmente Aquilo que você falou Rodrigo O grande manifesto Que a Rosena propõe Que a Brasilândia propõe Como forma de espetáculo E manifestação E essa canção Céus Pelo amor de Deus Que era mais linda É o manifesto A canção Céus A canção também É o manifesto Chegou a hora da verdade Tem muita coisa aqui São cinco compositores O Arlindo Cruz O Fabiano Sorriso O Pedrinho Sem Braço O Paulinho Sem Pagode E Osmar Costa Eu acho que é um samba Que tem a cara da escola Também É um E o detalhe Que eu acho ótimo Em termos de desfile Ele tem praticamente Em todos os finais de verso Um respiro No fim das frases O que deixa O que deixa o componente Principalmente aquele Que não tem muita manhã De respiração Cantar mais confortavelmente O outro trunfo É ter também nos reflões Tanto nos reflões Quanto principalmente Na segunda parte Uma melodia muito Muito intuitiva Aí o caminho Da primeira frase Te induz a adivinhar Entre aspas A melodia Que vai vir Na sequência Isso gruda Na cabeça do componente É um samba Que tem tudo Para funcionar na avenida Ainda mais Na voz do Royce Do time de canto Na batucada Do Messi e Rafa E com todo Esse manifesto Que é ali Gente olha aí O primeiro casal É a versão Isabel É a lês africana O primeiro casal Representa vários Reis e rainhas Que existiram No continente africano Antes dos homens Brancos e europeus Resolverem escravizar Aquele povo A África não tinha Apenas povos primitivos Como nos foi ensinado Como nos é contado Existia também Uma sociedade Vulnita Em vários países Nesse imenso continente E o pavilhão Da escola que abre A saia da porta madeira Ô meu Deus Que lindo Começou a ser iluminação E muita dor A raça pra lá E vai trabalhar A religião Vem verão no mar O canso é saudade A embalmar e sobretos de liberdade A raça pra lá E vai trabalhar A religião Vem verão no mar O canso é saudade A embalmar e sobretos de liberdade Vem Vários poderos Da história mundial O povo branco Deu seu toque genial Plotou construiu A nossa rede O público já sentindo A força desse medo Que está tudo contado Provocado Das rosas de ouro E existia um elemento O cenográfico A gente vê aí Seria uma grande utopia Que a gente espera Que um dia se torne realidade Em que todos os povos Se comungam Do mesmo espaço Com respeito ao lucro É a mensagem principal Do cenográfico Que é Na verdade Não é um carro alegórico Não é eu Mas é um elemento Que compõe Como uma alegoria Muito importante É na apresentação É isso que a gente Olha Olha a das baianas aí Gente Ela tem 50 baianas E a baiana mais velha A dona Jacira De Moraes Que tem 88 anos de idade Desfila Há mais de 15 anos Na Rosa E a mais nova É a Tamiris Ramiro Que tem 27 anos Que já desfila Há 11 anos Na água Aí Aline As baianas da Roseira Vem reverenciando A ancestralidade Maravilhosas E a mensagem da escola São muitas mensagens Em tudo Sem os que vieram antes Não existiria o agora E não vai existir o amanhã Principalmente os ancestrais africanos Que foram os primeiros seres humanos A viver no mundo Portanto uma referência É a origem de todos nós Que vem do continente africano E a lógica As rosas deixando o sambódromo todo rosa A imagem do alto Você vê muito bem isso Colorido bonito Até porque a outra ala Que já vem logo na sequência Também na mesma cor Falando dos reinos Dos impérios Das etnias Nessa ala A escola homenageia Os diversos Impérios Vietnês Presentes em várias civilizações No continente africano Que é uma antecipação Do que virá No primeiro carro a abrir ar Que a gente já começa a ver aí Que é mostrar A África que já existia Com as suas civilizações Muito antes Que os colonizadores chegarem Para quebrar essa ideia Essa ignorância Que servem um sistema Que mantém o privilégio De achar Que só com a chegada Dos colonizadores Algum tipo de civilidade De fato chegou Ao continente africano O que não é verdade Então essa é a primeira mensagem Desse abre aras Que chega aí Na passarela do samba Essa mensagem é importante E a segunda mensagem Se eu posso dizer É aquela que diz Que não demonstra Ou que não exibe Ou que não é vista A diversidade do continente africano Exato Eu morei Por um ano e meio em Angola E algo que me tocava muito Era o fato de Qualquer referência à África Você diz Lá na África Lá na África Lá na África não A África a gente está falando De um continente De 60 países Uma África que é branca Que é negra Que tem Você imagina A diversidade do tamanho Desse continente Que é árabe É de tudo quanto é jeito De tudo quanto é jeito E o mundo enxerga Como algo único Isso é uma grande injustiça Como essa parede Uma ignorância Que tem seus propósitos Como eu sempre digo E a gente está aqui Mais uma vez Tendo oportunidade Para ver da arte Da cultura popular Do samba Do carnaval A chance de aprender E se dispor também A conhecer um pouco mais Começa também Com o nosso interesse Assim como o seu Desse interesse Da Rosa de Ouro De contar essa história Reconhecendo o todo Desse passado E olhando Pro presente A diversidade Do continente africano Que são muitas Áfricas Dos países Eu também Aqui como o Rodrigo Viajei muito Pelo continente africano Conheci mais de 30 países Como repórter E pude ver de perto A diversidade desse povo Que só quer também Que a legitimidade Da fala aí Isso é muito importante É ter um lugar de fala Para contar a própria história É isso aí Citando Jamila Citando Jamila Ribeiro Que também foi fonte De consulta Consulta para Desenvolver Para desenvolver Esse reino Exatamente Que só atravessou A primeira metade Ainda tem muito samba Muito carnaval Para a gente Nesse primeiro dia Nessa primeira noite E a chuva parou De verdade Verde Não vai nem falar muito Não não Para não evocar sem querer G1.com.br Barra carnaval E vai aparecer na sua tela E também o QR Code Para facilitar o acesso Se você quiser sair G1 com muitas informações Sobre o carnaval Nessa festa domina De devolver A voz que o mundo te loucou E dava É uma questão de teu vestido E dá valor Se a pele negra clareou O negro é pai da humanidade Civilizações organizadas Cultura e fé Dois ancestrais As velhas escravidão Do branco opressor Trazer iluminação E muita dor Arrasa pra lá E faz trabalhar A religião Vem verão Vem verão Vem verão O trânsito é Saudade A evolução Arrasta Arrasta pra lá E faz trabalhar Terceiro casal Terceiro casal Realiza a modaçada Matheus e Adriele Na senha de obter lucro Os europeus Não pouparam Nem mesmo Os reis e as rainhas Que também foram Sequestrados Escravizados A escola Representa A perda da liberdade Com a mordaça Colocada sobre a boca Dos escravizados E a travessia da Calunga Grande Depois de serem capturados E apreendidos Os povos africanos Eram levados Até cidades Em porto E aí colocados Em navios Que atravessavam o mar Principalmente o Atlântico Para não sabermos disso Para serem comercializados Como mercadoria O Palmeiras comentou também Que no primeiro momento Ele, carnavalista Gostaria que esse fosse o nome Do enredo E aí depois de conversar E pensar muito Veio essa relevância De trazer pro presente De ser um chamamento Uma convocação Realmente provocar as pessoas A pensarem na mudança A partir de agora É agora que a gente tem que Começar a pensar E repensar o nosso olhar Para a herança africana brasileira E todas as consequências Da forma como a gente olha Nesse presente ainda Cercado de muito racismo De muita discriminação Em que todos nós Em alguma medida Assim somos cúmplices E essa é a segunda Que a Robson faz Nesta noite Você quer se continuar Sendo cúmplice Ou você vai se tornar Um aliado Da luta anti-racista Quando eu falo de cúmplice A Ailton vai saber Falar muito bem É aquele silêncio Muitas vezes Que a gente Quando a gente conversa Com o Carnavalesco A gente tinha falado Com o Menezes Exatamente isso Quando ele se perguntou Será que o branco Posso contar esse enredo A gente falou assim Você é um grande aliado Um grande artista Que vai colaborar Muito com essa pauta Com essa narrativa Na Avenida Na Avenida A gente quer todo instante Surgindo a palavra Escravizado Aprendizado aí Pra todos também É o termo É o termo Porque as pessoas Foram escravizadas Sequestradas São escravos São escravos Não são escravos Não são escravos Ninguém nasceu escravo Uma palavra de muita coisa Quando a gente pensa isso Olha a rainha da bateria aí E ao fundo A própria bateria Guerreiros de zumbi Estudam Atenção aí O que ele vai fazer Nessa entrada Muito interessante O que ele vai fazer Mestre Ralf Vamos juntos Semerar a paz A Brasilante A quem Coisa no seu carabal O mundo novo De validade racial O amor está em cada um de nós Vamos juntos Semerar a paz A Brasilante A quem Coisa no seu carabal O mundo novo De validade racial África África Chegou a hora da verdade Te devolver A paz Que o mundo Te louvou Que dá É uma questão De refletir E dar valor Se a pele negra Clareou O negro É o pai da humanidade Civilizações Organizadas Cultura e fé Dos ancestrais As leis de rapidão Do branco O pressão Trazendo humilhação E muita dor Não para nunca? Não, ele está fazendo uma manobra bem ousada É É É uma bateria De tantas rodas Não, não é comum É uma ousadia dele Ele é bem ousada É show na batucada E é show na pornografia Ele não para não Ele não para mesmo Não, não é comum O nosso é Salva de Mas é bom Estamos no quilometragem aí Ganhando horas de voo Agora sim O mestre Rafa é bem ousado Ele preparou seis bossas Uma coisa que não é muito comum Para ele Não, o Rossi nunca fez isso Na primeira vez Mas ele é bem seguro Ele é bastante premiado Essa bateria é a bateria com identidade Porque ela tem realmente uma identidade E um DNA Uma assinatura dele Que é Prata da casa E ele tem ao seu lado Tiago Felipe Luiz Felipe São irmãos Gustavo Luiz Gabi Barranqueiro Giovanni Barranqueiro Pia Renato Fuscão Rony Santos Caio Brasa Marcela Ferraz Jorge Luiz E Adilson Magal Que a rainha da bateria Ana Beatriz Ana Beatriz A gente viu ali a bateria Em destaque Lembrando que estamos falando De quilombo dos palmares Tem uma questão importante Da estampa Você até brincou lá no barracão Não sei se vocês vão lembrar O carnavalense disse pra gente Que essa estampa da bateria Ela busca representar Diversas etnias Dos povos africanos E lembra que lá no barracão Ele dizia assim Aqui todas as estampas São criadas aqui dentro E aí manda pra estamparia Pra fazer Eu falei Mas qual é a garantia Que você tem Que lá na África Ou em algum país africano Não existe uma estampa igual Aí ele vai lá e diz O seguinte Não Eu dou a garantia Que cada desenho Que ele faz Não existe nem um outro igual Sai da mão dele Sai da mão dele Vamos com o Felipe Guedes Na arquibancada No meio do povo Aline Olha só A gente está aqui na pista O perto do pessoal Também está aqui No camarote contido A gente diz que Rodrigo estava falando De quilômetros palmares Esse é o carro Que ali na frente Estão os guerreiros O pessoal aqui explicou Que eles não dão lanças Porque eles nunca atacavam Eles só se defendiam E são 57 então integrantes Que representam esses guerreiros Que defendiam O quilômetro palmares Uma outra coisa Que o carnavalense Que descobriu Na pesquisa E todo o estudo Que ele fez É de que No quilômetro palmares Não tinha só negros Mas como essas pessoas Que naquela época Naquele momento Precisavam de algum tipo De proteção Iam pro quilombo Rodrigo e Aline Olha só que legal Isso que o Felipe Guedes Conta pra gente Sobre a luta de racista Lá atrás ainda Na época dos quilombos Se originando Ganhando o corpo do Brasil Já havia ali Não só negros resistindo Mas também outros Que entendiam a importância Daquela luta A gente volta Aqui na visão É o que o presente Pra olhar pra essa união Que é cada vez mais necessária O Felipe Bocardi relembrava Essa fala do Paulo Menezes Sobre as estampas Que ele mesmo criou E é uma marca do Paulo Qualquer escola em que ele trabalha Ele traz esse olhar criativo Traz estampas Com os tecidos Traz de fato Criar uma identidade Muito própria Que ele traz Pra Rosa de Ouro A curiosidade O mestre Rafa Nunca descobriu A outra escola E os diretores Todos Foram feitos Dentro do Rosa de Ouro Por isso que ela é a bateria Com a identidade Uau Muito tempo De trabalho Muito Está completando 10 anos A frente da bateria Olha o que eu queria revelar Olha o que eu queria revelar E quase que não me aguentava Nosso querido colega Manuel Soares Representando quem, gente? O São Pico Que eu sou O negro vai dar humanidade Sem milizações Organizadas Cultura e fé Dos ancestrais Mas ele é se afinal Do campo obreço Trazendo humilhação E muita dor Arrasta pra lá E faz avagar A religião Destaque central lá no alto O Paulo Henrique Bota assim a bola A raiz da liberdade A gente vê zumbi Naquela posição Como se estivesse agachado Lá no alto Na imagem mais aberta Não vai conseguir conferir Porque é uma imagem Gigante Ele aparece agachado Ali abaixado Como se estivesse Protegendo o quilombo Está aí Olha Olha a riqueza A escolha da posição Como você destacou Contando também ali Algo importante Sobre A força que vem Nessa figura Que existiu E que marcou a época E certos exemplos Até hoje De inspiração Mas apesar do valor A majestade virou E da pobreza E despeza E a gente tem que Redençar E acreditar A união Eu que quero O reconhecimento A rosa O amor está em cada um de nós Vamos juntos O amor está em cada um de nós Vamos juntos Rafael Ihara Na arquibancada Qual é o filme aí? Conta para nós Animadíssimo Oi Rodrigo Oi Aline Oi gente Caiu um pé Da água brava aqui Mas você pensa Que isso Desanimou o pessoal Que nada A turma está animada O pessoal já não está Vendo de chuva não Até tirou a capa Essa turma Está no nosso Especial hoje Não é a primeira vez aqui Mas hoje o sabor É diferente né? Sim Seu namorado Está estreia No com o diretor De tamborinho Rosa de ouro E essa noite Está sendo muito importante Para a gente Estar aqui presente E a avó Até ele também Está aqui Não para de dançar Em momento nenhum E aí Como é ver o Neto Estreando nessa turma? Nossa O coração explode Alegria de ver Quem está mais ansioso? Ele ou a senhora? Acho que eu E essa animação Não acaba aqui Nessa arquibancada Rodrigo e Aline Valeu Bom demais A morada do Deno O Thiago foi boa O Rodrigo adiantou Nesse samba Ele foi criado em 2005 E perdeu por uma adequação Do enredo E ficou na memória afetiva Das pessoas Foi resgatado agora Pela diretoria Com um voto Só um voto contrário Osmar Osmar Costa Que é um dos autores Que é um dos autores É verdade? E essa coisa do Essa coisa da história de resgatar O som me remete ao Chico Buarque O samba tão imenso Que o próprio tempo Vai parar para ouvir E é incrível Por isso que O nome do enredo Ele diz tudo Nós estamos falando de 2005 E ele chega mais potente agora Que a mensagem Ela é mais necessária ainda Então Aline A gente precisa Definitivamente Evoluir nessa história Exatamente E essa foi a grande provocação Que a escola se fez Quando decidiu Recuperar Esse samba enredo De 15 anos atrás A escola se aproximando Dos 40 minutos De desfile Eu queria deixar aqui Uma frase Do Paulo Menezes Do carnavalesco Que ele sentiu Na construção desse enredo Eu quero saber Se o pessoal Que está acompanhando a gente De casa Se o bar Dos amigos Onde estiver Na rua Sozinho Acompanhado Se isso está batendo Já em vocês também Compartilhem com a gente Esse sentimento Através da hashtag Globeleza No caso Rosas de ouro Hashtag Globeleza Rosas de ouro O Paulo disse o seguinte Que a escola quer um carnaval Que gere reflexões Sobre hábitos diários Essa parte é muito constante Contra o racismo O que a gente quer É plantar sentimento Nas pessoas Que elas se situem nisso E que sintam vergonha De serem parto De um sistema Que discrimina Então de fato É um olhar individual Que todos nós Temos que ter E a Rosas de ouro Nos oferece Uma reflexão profunda A partir Da construção Nesses são enredos Na avenida Filhos gigantes Também escolhidos Ateiros E representam Esse imenso grupo De afoxé Baiano Contam muito também Sobre essa herança africana Na rua A gente percebe claramente Uma cronologia Todo mundo está construindo Com certeza Uma cronologia Nesse são enredo Nesse enredo A gente começa com a dor Com a brutalidade Com o processo De escravidão no Brasil Chegamos à resistência E a herança Que vem dessa resistência Na cultura Na música Na forma do Brasil Ser existido Acho que até pensando Nessa cronologia Osmar E Angelina Chamou um panteão De pessoas Que estão aí Que a gente não vai conseguir Ver todo mundo Mas tem Adriana Lessa Atriz André Machado Carnavalesco Não, deixa eu ver Tia Vilma Velha Guarda do Rosas de Ouro Ivan Lima Secretário da Equidade Racial Rapwood Cantor José Vicente Reitor da faculdade Zumbi dos Palmares Luciana Melo Cresci Brantão Preto Zezé Presidente global do Cufa Zara Bonfile Presidente da ADESP Bernadette A primeira mulher a cantar No São Poder No Envi Mercadoria Baluarte Do Mundo do Samba E tantos outros nomes Tantos pretos Muita gente Muita referência Forbão Ex-Jogador de Boa De Pedalista Ouvir Oi, Bumar Uma festividade de origem europeia Mas que aqui sofreu uma foto Muito africana Que você vê agora O que faz trabalhar A religião Venderão no mar O pâncer é Sabe a arte A equa mora e sofrer Que é verdade Em vários momentos Da história Um dia O povo preto Desse nome Deixão Como conseguiu A nossa riqueza É de pensar E escrever Pra resistir Mas apesar do dor A majestade virou Queita pobreza Tristeza Foi a gente Que tem que pensar Pra resistir A autonomia É um dever É um reconhecimento A rosa de ouro O amor está em nada Para onde nós Vamos justiça Alô, minha velha Agorda A paz e Deus É bem Nós estamos diante Da rainha do Congo É isso É isso A rainha do Ginga Uma rainha guerreira Que combateu os portugueses E a tarifa invadiu o reino dela Vamos jogar uma capoeira agora? Vamos embora Vamos jogar uma capoeira Aqui a gente vai ver esse carro aí De um grupo de capoeira Que surgiu na própria escola Lá na Brasilândia ainda Saiu o resgate O resgate dessa origem Periférica e preta Da rosa de ouro Vista aí com graça No meio do carnaval de São Paulo Nesse ambiente Como escola de brancos também Como escola de brancos Mas ela foi Ancida na Brasilândia Mas é Ela acabou Estou pensando um pouco Em direção Saindo Deixando a periferia Foi mudando de lugar Agora que ela vai Realmente Contar ali a sua origem A gente ouviu aí O carro de som Dobrando também Algumas melodias De ritmo O carro de som Que tem o querido Royce de Cavaco Esse rito Brasileiro Puxando o céu Continuando A bosta de canta Olha que belíssima coroa De maracatu Uma das muitas Heranças culturais De origem africana Que lindíssima Essa coroa de maracatu Rodeada por Cabeças de elefante O avanço É cada um de nós Os vozes do Cavaco Tem de seu lado Lúdson Luiz O Baltinho Hélien Cristina Ulisses Salvador E Paulista Santa Cruz Nas cordas O Chanel Rigolon Bruninho do Cavaco O Alex Pé de Pano Nos sete cordas O Emerson de Paula Nos seis E o PH do Cavaco Tanto aqui no Cavaco É aquela máxima Que nunca é demais lembrar A história do negro Existe sem o Brasil Já a história do Brasil Não existe sem o negro Sem a imigritude Imaginem o que seria Da nossa música Nem carnaval existiria Muito menos samba Se não tivesse Sentido essa influência Essa chegada Apesar de com muita dor Mas resistência Que se transformou Em uma cultura tão rica E que compõe O que somos hoje Como pais Isso é muito Muito rico O colo Plenamente Segundo casal Olha aí Precisamos de um cheiro E um estrangeiro O Brasil Agora fazendo uma parada Cantora, ativista e negro De verdade, cidadão Em segredão Ela diz que os negros Têm que ser espelho E repetir a luz E emanam E assim Seriam motivos de orgulho E um farol Para as gerações Dores Dores E espremeros Para resistir Esclarecer Mas apesar do valor A majestade Divina É a tristeza Tristeza E a gente tem que rever Esta vela Como resistência Cada um de nós É um dever É conhecimento A rosa de ouro O amor É sacada O nome É o nosso Vamos juntos Serão Mas Vamos A senhora também Botar no seu caramão O mundo O nosso Olha essa encenação aí O cativeiro social O cativeiro social O cativeiro social O pau Américo Também com o recado Muito duro Mas muito necessário E real O que o Paulo Menezes Defende com esse elemento Escenográfico O que o Paulo Américo Ali Nessa encenação É que muitas vezes Mesmo o negro Tendo dinheiro Tendo uma condição social Mais elevada Ele sempre será olhado Como negro Sempre será tratado De forma diferente Ainda que tenha Uma condição social Mais elevada Então assim Essa mensagem Fica de um cativeiro social Como quem colocou no card Que é o nome desse elemento É um cativeiro É uma prisão Que está sempre Pautada pela curta pele Ainda que você tem Um repulso Para habitar E transitar Por outros meios Também no seu meio original Nós vimos ali Nas azeias anteriores Ali Uma planta de sangue Em algumas palavras Não podemos ser sombra Acabou de passar Um destaque muito importante Uma frase Mas eu espero que a gente Volte a enxergar isso Ainda as personalidades Da Guilherme O ministro Silvio Almeida Nossa querida Agora Maria Saudosa Logo na frente Desse carro Tem uma frase Série que foi dita Pelo ministro Silvio Almeida Durante sua posse Como ministro dos direitos humanos Em Brasília Fim de construção Na Globo News Foi um dos muitos Discurso mais memoráveis E das costas Do novo governo Em que ele fala Vocês todos São valiosos Falando dos negros Das maiorias Que são subrepresentados E a A gente foi muito rápida No caso A posta aconteceu Há pouquíssimas semanas Que a Rádio todos Em cima do laço Muito ligeira Já trazendo essa mensagem Do ministro Silvio Almeida Nesse carro Logo na frente Trazendo fotografias De várias personalidades Que ajudaram Nessa resistência Do presente No mesmo ritmo De esse brandão Que já está lá no carro Ela que deu entrevista Para a gente Aqui ainda pouco Vocês existem Vocês são valiosos Para nós É isso aí Vamos subir Semelhar A paz A Brasilãs A vem Mostrar o seu carabão O mundo Vamos de vontade Racial África É isso aí Está muito pintado Ele faz Ele gosta Dessas Tem um dado bacana Nessa bateria Eles tem um cuiqueiro Que perdeu a visão Ele se chama Ney Aí ele continua Tocando Cuique na bateria Mas ele vem conduzido Pelo gênero dele Inclusive ano passado A TV Globo Ele entrevistou No final E ele falou Não quero parar De desfilar Então O Rafa Deu uma fantasia Para o gênero Para conduzi-lo E ele continuar tocando É incrível E ali As pessoas que eu acho Mais incríveis Hoje Fazendo a transmissão Do carnaval Eu me sinto muito honrado É entender Destaque central Lá no alto O Paulo Henrique Quando assim A bola A raiz da liberdade A gente vê Zumbi Naquela posição Como se estivesse Agachado Lá no alto Na imagem mais aberta Não vai conseguir conferir Porque é uma Uma imagem Gigante Ele aparece Agachado Ali abaixado Como se estivesse Protegendo O quilombo Tá aí Olha Olha a riqueza A escolha da posição Como você destacou Contando também Ali algo importante Sobre A força que vem Dessa figura Que existiu Que marcou a época E certos dias Tem o papel de inspiração Mas apesar do valor A majestade virou E da ponteza Tristeza E a gente tem que Repensar E acreditar A união Eu tenho que ter O reconhecimento A rosa de ouro O amor está em cada um de nós Vamos juntos Desanimou o pessoal Que nata A turma tá animada O pessoal já não tá Prendo de chuva não Até tirou a capa Essa turma Tá com uma torcida especial Hoje Não é a primeira vez aqui Mas hoje O sabor é diferente Né? Se o namorado tá estreia No combo de resorte Tamborinho Rosa de ouro E essa noite tá sendo Muito importante pra gente Estar aqui presente E a avó dele também Tá aqui Não para de dançar Em momento nenhum E aí Como que é ver o Neto Estreando nessa turma Nossa O coração explode Alegria de vez Tá mais ansioso Ele ou a senhora? Acho que eu E essa animação Não acaba aqui Nessa aqui bancada Rodrigo e Aline Valeu Bom demais O namorado dela O Thiago foi O Rodrigo Adiantou nesse samba Ele foi criado em 2005 E perdeu por uma adequação Do enredo E ficou na memória afetiva Das pessoas Foi resgatado agora Pela diretoria Com o voto Só um voto contrário Osmar Osmar Costa Que é um dos autores E essa coisa Da história de resgatar Um samba me remete Ao Chico Buarque O samba tão imenso Que o próprio tempo Vai parar pra ouvir Não E É incrível Por isso que O nome do enredo Ele diz tudo Nós estamos falando De 2005 E ele chega Mais potente agora Que a mensagem Ela é mais necessária ainda Então Aline A gente precisa Definitivamente Evoluir nessa história Exatamente E essa foi A grande provocação Que a escola se fez Quando decidiu Recuperar Esse samba enredo De 15 anos atrás A escola Está se aproximando Dos 40 minutos De desfile Eu queria deixar Aqui uma frase Para o Paulo Menezes Do carnavalesco Que ele sentiu Na construção Desse enredo Eu quero saber Se o pessoal Está acompanhando A gente De casa Se o bar Os amigos Onde estiver Na rua Sozinho Acompanhado Se isso está Batendo já Em vocês também Compartilhem com a gente Esse sentimento Através da hashtag Globeleza No caso Rosas de Ouro Hashtag Globeleza Rosas de Ouro O Paulo disse o seguinte Que a escola quer um carnaval Que gere reflexões Sobre hábitos diários Essa parte é muito importante Contra o raciço O que a gente quer É plantar sentimento Nas pessoas Que elas se situem nisso E que sintam vergonha De serem passos Com um sistema Que discrimina Então de fato É um olhar individual Que todos nós Temos que ter E a Rosas de Ouro Nos oferece Uma reflexão profunda A partir da construção Desse enredo Na avenida Filhos gigantes Bem escolhidos Ateiros E que representam Esse imenso grupo De afoxé Baiano Que conta muito também Sobre essa herança africana Na cultura A gente percebe claramente Uma cronologia Todo mundo que está construindo Com certeza Uma cronologia Nesse zambigueiro Nesse reino A gente começa Com a dor Com a brutalidade Nosso processo De nossa vida No Brasil Chegamos à resistência E a herança Que vem dessa resistência Na cultura Na música Na forma do Brasil Ser existido Acho que até pensando Nessa cronologia O Osmar E Angelina Chamou um panteão De pessoas Que estão aí Que a gente não vai conseguir Ver todo mundo Tudo mais tem Adriana Alessia Atriz André Machado Carnavalesco Da Onchave Tia Vilma Velha Guarda do Rosas de Ouro Ivan Lima Secretário da Equidade Racial Rap Lude Cantor José Vicente Reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares Luciana Melo Crici Brantão Preto Zezé Presidente global Do Cufa Sara Confir Presidente da ADESP Bernadette A primeira mulher A cantar No Sampódromo Envi Mercadoria Oi Pumbá Uma festividade de origem europeia Mas que aqui sofreu uma foto Muito africana Que você vê agora A religião Vem verão no mar O pâncio é Sabe arte A equalidade Subir O dinheiro é Vem verão no mar Em vários momentos Da história Do dia O povo negro Desceu O nome Chega O povo conseguiu A nossa limpeza É de pensar E escrever Pra resistir Desclarecer Mas apesar do dor A majestade virou Queita Forteza Tristeza Foi a gente O povo negro É de pensar Acreditar Na união Que é um dever O reconhecimento A rosa azul O amor Está em cada Onde nós Vamos juntos Acho que estamos diante Da rainha do Congo É isso Uma rainha guerreira Que combateu os portugueses É de pensar Invadir o reino dela Vamos jogar uma capoeira Agora Vamos jogar uma capoeira Aqui a gente vai ver Esse carro aí De um grupo de capoeira Que surgiu na própria escola Lá na Brasilândia Saiu o resgate O resgate Dessa origem Periférica e preta Da rosa azul Vista aí com graça No meio do carnaval de São Paulo Nesse ambiente Como escola de brancos Também Escola de brancos Mas ela foi Ancita na branca Ela acabou pensando Um pouco em direção Saindo Deixando a periferia Foi mudando de lugar Agora que ela vai Realmente Voltar ali A sua origem A gente ouviu O carro de som Dobrando também Algumas melodias De ritmo O carro de som Que tem querido O Rocha de Carvalho Com esse ritmo Brasileiro Puxando o céu Mas ele continua A bosta é grande Olha que belíssima Coroa de maracatu Uma das muitas Heranças culturais De origem africana Que lindíssima Essa coroa de maracatu Rodeada por Cabeças de elefante Os vozes do Cavaco Têm de seu lado Ludson Luiz O Baltinho Ellen Cristina Ulisses Salvador E Paulista Santa Cruz Nas cordas O Chanel Rigolon Bruninho do Cavaco O Alex Pé de Pano Nos sete cordas O Emerson de Paula Nos seis E o PH do Cavaco Eu toco no Cavacinho Diretor musical O Brasil Muito bem Mostra no céu O Carnaval O mundo novo De banda De nascer Agora África África Chegou a hora Da verdade De responder Rapaz que o mundo Te roubou Que dá É uma questão De repetir É aquela máxima Que não cai demais Lembrar A história do negro Existe sem o Brasil Já a história do Brasil Não existe Sem negro Sem magnitude Imaginem O que seria Da nossa música Nem carnaval Existiria Muito menos samba Se não tivesse Sentido essa influência Essa chegada Apesar de Com muita dor Mais resistência Que se transformou Numa cultura Tão rica E que compõe O que somos Hoje como países Segundo Com o pódulo Plenamente Segundo casal Olha aí Precisamos Que o espelho E 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 o espelho Agora apresenta Uma parada cantora Ativista negro De verdade Estadual Esse grandão Ela diz que os negros Têm que ser espelho E repetir a luz E emanam E assim Seriam motivos de orgulho E um farol Para as gerações Do resistência E escrever A resistir E esclarecer Mas apesar do calor A majestade Dizou Inclusive Tristeza Tristeza E a gente tem que Repensar A tabela Como resistência Olha essa encenação aí O cativeiro social Também do recado Muito duro Mas muito necessário E real O que o Paulo Menino Defende Com esse elemento Escenográfico O que o Paulo Américo Ali Nessa encenação É que muitas vezes Mesmo o negro Tendo dinheiro Tendo uma condição social Mais elevada Ele sempre será Olhado como negro Sempre será tratado De forma diferente Ainda que tenha Uma condição social Mais elevada Do que você tem Essa mensagem Dica de um cativeiro social Como quem colocou no card É o nome desse elemento É um cativeiro É uma prisão Que está sempre Pautada pela fruta pele Ainda que você tem Recurso para Para habitar E transitar Por outros meios Para mesmo Ser o meio original Nós vimos ali Nas áreas anteriores Ali Uma planta de sangue Em algumas palavras Não podemos ser sombra Acabou de passar Ali um destaque Muito importante Uma frase Mas eu espero Que a gente volte A enxergar isso Ainda as personalidades Daí Felene O ministro Silvio Almeida Nossa querida Glória Maria Saudosa Logo na frente Desse carro Tem uma frase Série Que foi escrita Pelo ministro Silvio Almeida Durante sua posse Como ministro Dos direitos humanos Em Brasília Fim Que construção Na globalismo Foi um dos discursos Mais memoráveis E das posse Do novo governo Em que ele fala Vocês todos São valiosos Para nós Falando Dos negros Das maiorias Que são representados E a A gente foi muito rápida No card Porque essa posse Aconteceu Há pouquíssimas semanas Em cima do laço Muito ligeira Já trazendo essa mensagem Do ministro Silvio Almeida Nesse carro Logo na frente Trazendo fotografias De várias personalidades Fridas Que ajudaram Nessa resistência Do presente No mesmo ritmo De esse brandão Que já está lá no carro Ela que deu a entrevista Para a gente Aqui ainda Vocês existem Se só conhecem Para nós É isso aí É isso aí Vamos se descemear A paz A Brasilãs Vem Mostrando O seu caramão O mundo novo De valdade racial A África A África Chegou A África Ele faz isso Ele gosta disso A paz O mundo de novo Pintar É uma questão De representar Valor O dado bacana Nessa bateria Eles tem um cuiqueiro Que perdeu a visão Ele se chama Ney Aí ele continua Tocando Cuique na bateria Mas ele vem conduzido Pelo gênio dele Inclusive ano passado A TV Globo Entrevistou No final E ele falou Não quero parar De desfilar Então O Rafa Deu uma fantasia Para o gênio Para conduzi-lo E ele continuar tocando As pessoas que eu acho Mais incríveis Hoje Fazendo a transmissão Do carnaval Eu sinto muito honrada É entender Cada vez mais Que tem uma história Por trás de cada pessoa Cada componente Nesse chão Traz uma história de vida Com a escola Com a comunidade Com o carnaval Consigo mesmo Com a própria história Com a própria caminhada Alemão do Cavaco Trazendo uma Que já emociona Só de você contar Quantas estão aí Nesse momento Em celebração Olha o voz Voice do Cavaco Patrimônio do samba paulistano Tudo, tudo, tudo no Google Play Você já sabe Isso Flores 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 Para todos nós Bora Mais um estúdio Gloveleza Que delícia Bora A gente vai se ver A gente vai se ver a Globo Demais Esses closes assim São impactantes São muito fortes A emoção veio A emoção veio conforme prometido É, falei Muitas reflexões Rodrigo Bocardi Muitas reflexões Coisa boa Falei Espero que vocês tenham pensado Verdade Um enredo muito, muito forte Para a gente dar aquela Ficar bem esperto Neste horário aqui Às 15h para 5h da manhã Começar a observar Os seus hábitos diários O seu papel nessa luta de racista Vamos encher esse estúdio Por favor Por favor Chegue lá Helena Falamos bastante de você O Vinícius Está aí Da comissão de frente Que coreografia Que espetáculo Parabéns Parabéns Helena Chega mais Manuel Soares Olha o Manuel Soares Fala o zumbi Fala o zumbi aí A gente é novo Para te anunciar Desde o início Tamanho orgulho Helena já começa a contar Para a gente Dessa coreografia Dessa abertura Que trazia já O que a escola Queria contar Ao longo do B.C. Foi uma indicação O diretor Do Museu África Brasileiro Ele falou Tudo começou Para o Náquio E daí Ele faleceu Uma semana Depois E daí A gente tinha outro projeto E decidiu mudar Em homenagem a ele E aquele balanço É incrível Foi inspirado no circo Em aparelho Eu sou de circo Tem um aparelho Que chama Maca Russa Que é como um barco viking E daí a gente fez uma versão gigante Uma execução exigente para você Início Início Gente Mas foi um trabalho em equipe Foi uma construção A cada ensaia A cada aprendizado Olha que bacana O interessante desse aparelho É que ele não funciona sozinho Ele depende do coletivo Porque ele não tem nenhuma engrenagem É um pêndulo E que depende desse equilíbrio Então é um trabalho bem de equipe Bem manual mesmo Depois da chuva Que agravava tudo É a gente na verdade Ficou secando Passando rodo Antes de entrar na avenida Ô Vinícius E aí esse equilíbrio todo Você vem do circo também? Não sou de circo Mas eu sou dançarino Só que eu estou aprendendo Com a Helena A ser exercício Na verdade A minha comissão Ela tem três artistas profissionais O resto é a comunidade Do Rosas Que aprendeu E eu sempre digo Que o amor supera a técnica A gente ensina a técnica Mas a gente não ensina a amar E isso faz toda a diferença No carnaval E o amor transforma Não é, Manoel Soares? O amor que a gente traz de dentro Ajuda a representar E no carnaval Eu já vendi lanche Eu já varri o chão Eu já fiz a cobertura Pela primeira vez Eu estou desfilando Pela primeira vez O personagem Que pra mim Eu sou Minha família é descendente Do quilômetro de Palmares Diretamente A gente me propõe isso historicamente E o que vocês viram na avenida Gente, isso aqui Isso aqui não é fantasia Isso aqui nunca foi fantasia Isso aqui é a oportunidade Que nós temos De vestir a roupa Que era um dos nossos ancestrais Mas que a gente não pode O que a sociedade não deixa Então no carnaval Quando eu boto essa roupa Que é uma roupa africana Do tecido africano original Quando a rainha bota a coroa É aquela coroa Que foi tirada lá da África E aqui Eles nos colocaram correntes O manto Que foi tirado da África Que virou trapo O nosso castelo Virou sarjeta E o carnaval É a esperança Da gente reviver Um pouquinho Um pouquinho Da nossa dignidade Eu sou muito grato E olha O que a gente viu aqui Não foi investimento em cultura O que o pessoal fala Que a cultura transforma Não sei se transforma tanto Mas a alegria transforma A felicidade transforma O conhecimento também Que foi compartilhado aqui E a gente viu tudo isso A gente viu tudo isso Assim ó Eu tô muito mexido Eu hoje tive uma crise de ciático Quase não vim Quando eu tava dizendo Que eu não ia vir A minha mulher e meus filhos Falaram Manoel Toma um remédio e vai Porque assim Não é um direito seu Reclamar de dor agora Então assim Obrigado Que bom que você veio Porque você é um zumbi Na vida real pra gente também Um exemplo de resistência Manoel Soares Que bom ter você com a gente E ter essa comoção Aqui pertinho de nós Pra mexer ainda mais Com o nosso coração Deixa eu puxar Puxar pra roda Thaís Bianca Tá aqui Chega mais Muda na ditona Chega lá Chega lá Bom dia Bem-vinda 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 Deixa eu te dar um microfone Também pra você Falar dessa emoção toda Aí desse destile Nossa É sem palavras né Ali atrás a gente fica numa emoção É sempre nove anos já de avenida Mas a emoção é como se fosse a primeira vez E esse enredo é muito forte né A pele negra clareou E a gente que Né Nunca rega Eu queria muito né Eu falo que Se eu tive outras vidas Eu era um panecô na afro Black power maravilhosa Porque é uma força Que vocês carregam Que Eu adquiri ela hoje Minha fantasia vem representando Ia banjar E eu fui até o mar De abenção dela Né Porque Ela juntamente Com todos os seus filhos Orixás Abençoados Não só a mim Mas eu da escola E a gente fez um grande estilo Tô muito feliz E honrada De fazer parte Dessa história E a cor da pele Gente A cor da pele É menos de 20% Do que compõe O genótipo negro Então sim Você que tem a pele clara Não tenha medo De amar A cultura negra Porque com certeza A parte de você É preto sim Talvez a cor da sua pele não Mas se o seu coração For preto Bora Bora Sempre Sempre Vamos fazer o seguinte Vocês terem a oportunidade De assistir Daqui do alto O desfile da escola de vocês Enquanto isso O Romulo Dávila Vai trazer pra gente O clima da dispersão Vai lá Romulo Quase uma hora Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Quase uma hora Mas o relógio Ainda tem uma folguinha Ainda tem uma folguinha Passa aqui pra vocês verem 57 minutos Ainda tem tempo Pra Roças de Ouro Passar com calma Por aqui A gente tá vendo A quarta alegoria Chegando aqui na dispersão Chegando aqui no portão A Roças vai fazendo Um desfile tranquilo Daqui a pouquinho Eu volto pra atualizar O tempo Continuamos no chão Agora com Cris Mayume Dando ali a mulher A ancestralidade Essa fantasia aqui de Bahia A gente sabe que é sempre É muito pesada Mas essa é mais leve Tem 3 quilos Sem isopor Saco de lixo Material reciclável E essa estampa aqui Foi desenhada Pelo próprio Pessoal da escola mesmo Dona Damiana Como é que é representar A Brasilândia Nesse estampo Esse enredo maravilhoso Ah, é maravilhoso, né? Porque a gente vem daqui A gente é do povo daqui Então a gente fica muito feliz Em representar Essa humanidade tão linda, né? E agora com esse Enredo maravilhoso De discriminação Isso mesmo, Dona Damiana Quem sabe um dia, né gente? A nossa esperança De que não vai morrer Pra igualdade É com vocês aí nesse ano Muito obrigada Cris Mayume A gente tá vendo aqui do alto Esse encerramento Do desfile da Rosa de Ouro Aqui, ó Chegando já num ponto Que pra mim, sem dúvida É um dos carros Mais comoventes Com os recados mais diretos Mais claros E a gente vê a fotografia De gente tão incrível Que tem feito tanta diferença No pervente No passado E quem ainda vai continuar fazendo No futuro Gilberto Gil Glória Maria Desi Brandão Rainha de todos os carnavais Com a resistência preta Muito importante Pra todos nós Um carro que fecha muito bem Olha o Francisco ali, ó Subiu a rampa O Happy Hood Happy Hood Mercadoria Ele é cidadão É isso aí Que demais Quando o Francisco subiu A rampa do Planalto Na posse do presidente Lula Quando ele foi questionado Por que você foi escolhido? Ele não Porque eu sou um menino preto Uma criança preta Que representa a possibilidade Do seu que eu quiser E tá aqui O Francisco sendo O que quer ser No Carnaval de São Paulo Vimos? E essas palavras, né? Tão significativas Igualdade Acreditar A resistência Que palavra linda Forte Escolhida Pra esse enredo Eu não canso de repetir Eu imito A narração de Ailton Graça Guindala Guindala Maravilhoso Chegando o Mestre Rafa Que manifesto Olha lá em cima Orgulho, resistência, luta O símbolo da luta de racista Um presente aí Que nós Cada um de nós Bebe no coração Essa atitude A bateria ficou pra fechar Leão Olha o andar aí A Beatriz Rafa Vamos notar Vila A bateria Chega Da bateria Que fecha Os vestílios A rosa de ouro Eu tô preocupado Porque o Bento Vai acordar A Tatiana Ele já tá acostumando Com a bateria Já há oito meses Eu tô há 24 na escola É pico carnaval Essa aqui Não tem pra onde fugir A cria da roseira Já, gente Uma hora E um minuto Aí já tem tempo Pra rosa de ouro Encerrar esse tílio Com tranquilidade E felicidade pro Bento Muito obrigada, gente Eu achando que a minha celeste Aqui na minha barriga Já tava assim, ó Bombando O Bento aos oito meses Tá mais ainda Tá explodindo Vai explodindo Vai explodir Vai ficar bonito Esse fechamento de portão É Que coisa linda Bateria Carro de som É um espetáculo É um espetáculo A primeira escola A fechar aqui Com a bateria Carro de som Royce do Cavaco Chegaram com a equipe musical Carro de som De alto que late Só fera aí Luciana Mello Sena Mello Olha aí Santa Cruz Hudson Luiz É um espetáculo É um espetáculo Olha aí Tirou a mão É o rei Brasil É isso Olha a prova Vamos ver o nome Romulo Dazla Que bagunça boa Feminizações, fortalecidas, estrutura e fé dos ancestrais. Agora é festa, é festa da Roseira. É tanta festa, deixa só, deixa assim mesmo. Deixa só a voz de fita de alegria. Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir eles. Angelina aqui embaixo. Fabiano Sorriso, um dos autores do samba. Presidente da Roseira, Angelina. Angelina, eu vou passar da língua. Está do lado da Cristina Mayumi, vamos ver. Está do lado da Cristina Mayumi, diga lá, Cris. A Cris está do meu lado. Fala, Cris. Oi, gente, eu estou aqui com a Angelina, presidente da escola, só emoção. Angelina, fala um pouquinho com a gente aqui ao vivo. E aí, terminou o just-file, como é que está a operação? Olha aí o resultado. Graças a Deus. Essa história toda que vocês contaram hoje na Avenida, que coisa forte. É muito forte. É muito forte. É muito atual. É muito atual. Todo dia tem questão de racismo. É um enredo atual. Atual. E hoje veio essa ideia? De um samba que não tinha ganho em 2005. Obrigada, Angelina. Gente, é hora de pressa. Agora ela vai sair aqui para pular com todo mundo. Porque o portão fechou e agora é só alívio com vocês. Ela que carrega rosas na mão, literalmente. Era o samba para vir agora, né? Não era o samba para 2005, para estilar em 2006. Era o samba para vir agora. Em abril não ia funcionar. Demais essa festa. Que coisa linda. Missão cumprida. Agora é ver a reflexão que vai ficar em cada um de nós. Os pensamentos que virão depois dessa exposição, da nossa história. de dor, mas de muita resistência, de muita determinação, de muita beleza, de muita construção. Muito feliz de ter a presença de vocês aqui, meu querido Manuel Soares. Não poderia haver uns ouvidos palmares melhor do que você para representar. Eu já chorei, gente. Não faço isso. E bom que você venha. Já curou esse ciático aí. Helena Vinícius, parabéns por essa abertura, por essa comissão de frente. Que traz uma dor muito grande, muita brutalidade, mas com tanta boniteza, com tanta plástica, com tanta precisão. É um orgulho a gente ver a cultura popular se manifestando dessa forma, com tanto profissionalismo. Parabéns para vocês. Que choro de conquista. Que beleza. Obrigado pela realeza. Valeu. Essa é a dobreza de uma manhã, irmão, já. Vamos lá para a nossa assinatura? Vamos embora. Vamos. Tem uma parte nova. É uma parte nova. Vamos ver se você aprende aqui. O carnaval pro beleza a gente já sabe. Só que tem que deixar claro que o carnaval pro beleza é a festa de todo mundo. Esse final que é importante, que mudou. Vamos lá. Vamos lá. Carnaval pro beleza, a festa de todo mundo. Amém. 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 A gente vai se ver a Globo.